Estamos na cidade de União dos Palmares, Alagoas, hoje dia 31 de dezembro de 2017. Vamos participar da Corrida Palmarina do Jumento Alagoano. E ao som maravilhoso da música de Luiz Gonzaga, está o início do palco, onde serão realizadas as apresentações dos locutores que irão apresentar este lindo evento. Esta é a Avenida Monsio Troves, Avenida Principal de União dos Palmares, onde haverá as apresentações. Aqui deste local será dada a largada da Corrida do Jumento. Estou ao lado de Paulo Sarmento, o idealizador deste evento, que vai explicar este momento cultural de tantos turistas e de valorização para a União dos Palmares, a terra de Zumbi. Boa tarde, boa tarde aos palmarinos. É um motivo, assim, de muita alegria, nós realizarmos, com toda a nossa equipe, com amor, com carinho e dificuldade, mais a vigésima Corrida Palmarina do Jumento Alagoano, que se tornou o evento mais popular do estado das Alagoas. Muito bem, agradecemos a você e vamos observar o evento. Neste momento, o Paulo Sarmento está dando um depoimento, preparando para iniciarmos o evento. Investimos, cada ano que se passa, nós investimos mais, com muita dificuldade. Agradecer o apoio do comércio palmarino, agradecer o apoio daqueles que contribuíram direta e indiretamente, para que este evento sempre tenha o sucesso. Aqui, na chegada, está iniciando a apresentação dos grupos que irão participar deste evento, e logo após, dos locais de largadas, voltarem até aqui, no local de chegada. Lembrando que há várias competições de grupos diferentes. Venha, venha, venha! ونvome, venha, venha! Por que nós estamos aqui, nós estamos aqui? Os campamentos, existem nomes de fatos! Estas são as apresentações da abertura da festa, mas daqui a pouco irá ter competições da corrida do jegue, de pegas de pato, subida de pau de sebo, tem também corrida de saco, há várias apresentações. Opa, o que foi isso aí? Quem foi, hein? Opa, o que foi isso aí? 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 Ajeita os beijos e vamos para os jumentos. 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 A premiação da pegada da pomba, 30 reais, também tem bebidas. Os agradecimentos aqui a Lispel, bebidas em geral, Paulinha Mori, Bruno Lopes, vereador Bruno Lopes, Cícero Aureliano, vereador Cícero Aureliano e o vereador Caju, que está aqui com a gente, prestigiando esse evento. Vereador Caju, um abraço. Olha, vamos organizar aqui. Lá naquela linha branca, pegador de pomba, palinha branca. Bota palinha branca esses pegadores. Terminou o pedaço? Olha, presta atenção como é a pegada da pomba. Não pode mazucar a bichinha, nem dar tapa. Quem pegar ela, trouxer ela aqui viva, vai ganhar 30 reais e alguns brinquedos. Eu tinha duas pombas lá, eu tinha duas. Uma branca e uma preta. Foi abrir a minha pomba pretinha, da brincadeira que o Jeco correu e foi embora. Aí pegou e foi... Aí eu deixei essa branca agora, que está com o André. Quem pegar, vai ganhar 30 reais. Ô, palhaço, vamos lá. O André está valendo, viu? Ó, gente. Ó, gente. Valeu não, né, gente? É prostado e pegar em pomba, viu? Está indo aí que botou o jeito para pegar pomba. Olha a pegada do Guiné agora. Olha a pegada do Guiné. Premiação. Estalhecimento, premiação. 30 reais para a pegada do Guiné. Patrocinadores Mercadinho Castelo, ex-prefeito de Santana do Mundaú, Marcelo Junja, CP Construções, ex-vereador de União de Polvários de Biocrete, Banco do Brasil, Gerença e União. Muito obrigado ao nosso amigo Rui Júnior. Atenção. Olha, cuidado para não quebrar as sandálias. Bota as sandálias na mão. Quando eu disser 1, 2, 3, que ele apitar, está valendo. E não pode maltratar os bustos, viu? Levanta as mãos aí para cima. Quem vai pegar o Guiné? Deixa eu olhar se tem alguma coisa na mão aí. Tem nada? Meu filho, você não chegou a pomba, vai pegar o Guiné. Desde então. Atenção. Esse aqui é o saltador de pomba e o chateador de Guiné. Atenção. Ei, você está de cueca, meu filho? Está de cueca, deixa eu ver. Está de cueca? Atenção. Agora para a dança. Sem cueca não vale, viu? Um, palhaço. Um, dois, três. Valendo, não. É. Tem que ter o ar nessa errada. Tem que ter o ar. Bora, palhaço. Está escurecendo. Um, dois, três. Sem machucar o bicho. Sem machucar o bicho. Calma, calma. 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 Calma o bicho. Calma o bicho. O Guiné caiu na cabeça. Calma. Calma o coitado da mulher. Está valendo. Quem pegar? Quem pegar? Olha o pegador de Guiné. Por que tu não foi para a pegada da pomba? Olha, calma. Ele estava na tucaia. Espera aí. Ô, André. Recolhe aí o Guiné. Não, olha, tem aí. Olha, é o Gâncio subindo. O Pato descende. É, é isso, é isso. É, o Gâncio vai lá. O Gâncio, lá na linha ponta. Olha, calma. Olha, calma. Olha, calma. O menino não pode pegar o par. Aê. Ele é pato vandona. Ele é pato. Não, pegue não. Não pegue não. Não pegue não. Deixa ele. Deixa ele. Aê. Calma. Tem a calma. Tem a calma. Tem a calma. Pela minha patinha. Aê. Eita patinha, dona. E aí. Tem que ter confusão. Ajeita para o segundo lugar, meu filho. Ajeita para ele na pista. Esse não gosta de pista, não. Esse. Oxe. Perdeu. Esse aí não vai, né? Ô, menino. Tá aí, rapaz, atrasado. Oxe. Que fato é esse? Vai atrás de um fato, menino. É, 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 é. o campeão lá de Brasília ali é o o peru, olha aí ajeita, ajeita o peru e vai na linha, eita e vai na linha vai na linha vai na linha, vai na linha voltando eita, aê aê, aê, aê ajeita, ajeita eita menino bom danado o peru que maravilha é pra cá, é corrida é pra cá, é corrida, gente piruliz, estão as duzentas roupas, levanta aí o piruliz vai na linha começa o rodando como é o próximo, a galinha como é a galinha subindo, agradecendo 15 reais, primeiro lugar agradecendo as fábricas de mim, bebidas também, tem mais bebidas tem a M.I.Four F.C.J.L. Móveis organização Dão da Barra no segundo lugar bebidas mais prinde lá de desce com as galinhas eita, beijo rindo e galinha esse menino bora, bora vamos abrir a pista aí que essa galinha é brava brinda da codorna corrida da codorna exatamente e apareceu, viu eu vou comprar, né atenção quem apareceu com codorna pode me procurar bem assadinha logo após tem a corrida da cadeira de rodas mais enfeitado cadê a codorna menino tá na mão, hein vixe Maria vamos sair da frente agora correndo demais essa codorna é um perigo atenção André vamos lá vamos prestar atenção vamos sair da frente vamos sair da frente aí André um, dois André bora lá atenção vai ser um carreirão olha olha é pra correr é pra voar é pra correr é pra voar é quem ganhou foi a voadeira foi a voadeira que é isso olha a premiação aqui para a cadeira de rodas uma enfeitada terceiro lugar 10 reais mais bebidas os patrocinadores doutor Antônio Nascimento e professor enfeitada vixe Maria é essa só tem uma tá bem enfeitada só chegou uma é ele ganha leva o prêmio olha rapaz a gente precisa dar uma premiação melhor ô Paulo Sardento ele chega da frente menino ele tá toinho pra correr cuidado na roda toinho vai rolar a roda toinho ele tá ele tá tão empolganado 50 reais para o primeiro lugar eu vi a hora de bater eu ganhei essa roda é assim vamos usar primeiro lugar 50 reais mais um brinde das lojas de Ana bebidas de Paulo Sardento produzir eita bate embora o cara aproveita o bicho pra correr eita eu entendi meu Deus do céu ei passa menina vixe de eita o cara me roubou o caminho quase entrou na mesa a direção a direção deu um negócio ajeita o carrinho ajeita o carrinho minha gente ajeita o carrinho licença tudo certinho tudo certinho para o lançamento já está escurecendo para o lançamento vamos nessa vamos ativizar tá tudo ok tá tudo ok aí onde quiser pode começar corrida do cavalo de pau tá valendo você que está em casa vem a ver que já tem corrida de jeito bora menina bora menina bora menina vai 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 eita meu Deus do céu passou direto o Paulo Sarmento suspendiu agora não é isso é o primeiro segundo terceiro vai ganhar aqui o dinar senta a frente vira o pé vira o pé vira o pé não pode fechar o outro ele está aqui ele está lá eita menina segura 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 aê ganhou Brasil de colônia deu por vina já dentro do senhor Sarmento patrocinadores churrascarim fotográfico jornal Zambos eita menino eita menino para correr segurando a rave dele segura o chupalho que é o lugar de vaca oxe oxe menino oxe que é isso menino eita lá vem a correta cuidado menino o outro passou por cima eita menino eita menino eita menino eita menino eita menino eita menino não foi não segundo terceiro e a ré borreia oxe é o palhaço é a última oxe e a arruma parece uma arruma e dor é aqui André cabo de guerra adulto atenção palhaço para ficar está valendo viu atenção um dois três está valendo vai fora e tem criança aí tem cuidado viu não não é rapaz marina do jumento lá goando para o lançamento abraço palhaça aí para ficar mais bonito, sai daí, sai daí da pele, sai da beira da pista, não brinque não com o jumento, o jumento vem fora, pega a jumentinha para correr meu filho, eita a jumentinha para correr, eita, olha, segundo, eita o bicho corre, um lá atrás, vem outro para frente, vem a remorrer, vem o retardatário, ajuda aí o palhaço, bora, bota para correr esse jardim, oita jardim para correr para nada, é o último corredor, é o último a chegar pela esquerda, ae, o primeiro, segundo, terceiro lugar dessa jornada vai disputar quando em Pernambuco, só tem ele, um abraço para o nosso amigo Samuel, a gente o bicho, a promo aí, quem foi o primeiro, ae, jumento profissional, meio colocado da corrida, do jumento profissional, 300 reais, doado pela ótica Diniz, também, o ganhador levará os seguintes, eu vi o apito, lá vem, lá vem, lá vem, sai da rua, menino, olha aí, olha a pista, olha o jumento, sai da frente, sai da frente, que é perigoso, ô cheiro, o que é que houve? quem está na frente? olha, cuidado, cuidado, o União ganhou, cuidado, 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 o União vai lá, olha aí, sabe aí, o que é que tá, o União? uma salva de palmas para a União, uma salva de palmas para o Rodrigo, uma salva de palmas para o seu crédito de Vazegrande, e o corredor né, como é teu nome? Vixe Maria, é nome estrangeiro, que o jeque está olhando para mim, que o jeque está olhando para mim Esse é o nome de Vazegrande, esse é o nome de Vazegrande, é pouco, tem que estar jumento para correr Bata para cá Valdir Neste momento está havendo o quebra-porte, só que como está escuro, então é meio difícil de ver aqui os participantes Mas vamos tentar filmar mesmo assim, nessa parte sem iluminação Levantou 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 Não, só assim, segura na cidade Pode rodar Pode rodar A gente já bota Não, só assim, segura na cidade Não, só assim Suspondo Vamos Vamos, vamos, vamos. 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 Já em um outro local, também um pouco escuro, vai iniciar a subida do pau de sebo. O pessoal por aqui se preparando, pertinho do pau de sebo para pegar a sua premiação lá em cima. E o primeiro participante já está pegando no pau de sebo. O próximo participante chegando, chamando os demais colegas para participar da subida. Já está em um outro local e até embaixo. Já falta o ônibus. A espécie aí está tremenda. Achei cueca, velho. Vai, vamos estar assim, vamos estar assim. Vai, vamos estar assim. Vem cá, de rapaz. 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 Vai, vai, vai! Aí a galera conseguiu retirar a premiação do pau de sebo. Todo mundo alegre aqui. Vamos lá, vamos lá! E o prêmio foi bom. Vamos lá, vamos lá! Você que nos assistiu, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a divulgar a corrida palmarina do jumento alagoano. Um abraço a todos e a todas.